A música é uma coisa divina, essa ponte com o espiritual. Então, às vezes, no hospital as pessoas estão ali preocupadas, estão com medo, estão com preocupações, estão sentindo, às vezes, solitárias, sozinhas. E a música, ela traz outros pensamentos. Então, tem aquela egrégora de pensamentos, de sentimentos ali no ar. E a música, ela meio que como um incenso, ela traz outros pensamentos, ela traz uma coisa mais agradável, mais leve. Isso faz um bem danado para as pessoas. Então, no fundo, você está dando o melhor de você mesmo. Ou seja, você está querendo cuidar de alguém, mas você está sendo cuidado. Porque aquele ato de cuidar está fazendo você buscar o melhor de você mesmo.